Neste vídeo você vai aprender de forma simples e prática como baixar e instalar o aplicativo MEI Fácil aí no seu celular. Olá galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Thiago e antes de começar o vídeo já te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Hoje vamos falar sobre o aplicativo MEI Fácil para você estar imprimindo DAS e boletos aí no seu celular de forma tranquila. Primeiramente vamos entrar aqui na Play Store e aqui no campo de busca a gente vai estar pesquisando por esse aplicativo que é o MEI Fácil, você vai estar digitando aqui dessa forma, é esse aplicativo aqui, a classificação dele é 4.0 hoje, tá? Então aqui está uma classificação muito boa hoje para a categoria, ele vai ocupar apenas 33 MB de espaço aí no seu celular e para você fazer o download do aplicativo você vai clicar aqui na opção instalar, tá? Descendo aqui mais para baixo também temos uma pré-visualização de como é o aplicativo aí por dentro, como vocês podem ver, ele tem vários recursos ali dentro do app e aqui mais para baixo também a gente tem vários comentários, tem algumas informações aqui também sobre o aplicativo, se você clicar em informações, então aqui ele fala que você tem um controle completo das DAS ali, os boletos de imposto do MEI, tá? Tem também esse certificado do MEI aqui, declaração também, eles emitem a declaração para você, fazem ali, cartão de crédito fácil, então tem todas essas informações aqui sobre o aplicativo. Uma vez que o download é concluído no seu celular, esse aplicativo ele já vai ficar disponível na sua área de trabalho, então aqui na área de trabalho como vocês podem ver o aplicativo já está disponível, clicou aqui o app vai estar abrindo aí no seu celular e aqui você pode estar fazendo o seu cadastro aqui também, ou se você já tiver uma conta você também pode entrar pela conta, tá? Então clica aqui na opção entrar no aplicativo, você preenche o seu número de CPF e clica em entrar no app, tá? Você também pode voltar aqui para a tela inicial e se você não tiver um cadastro já dentro do aplicativo, uma conta, você pode estar criando uma conta também nessa opção aqui de fazer cadastro, basta estar marcando essa caixinha aqui e preenchendo as informações conforme necessário e clicando nesta opção aqui, próximo, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, pessoal, se ajudou de alguma forma você pode estar deixando aí nos comentários também, tá? Não esquece de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Obrigado por assistir e até!